Marvel Super Heroes Marvel Super Heroes Marvel Super Heroes Power Jam Ela deixava você mais forte, vamos supor, então você dava um soco Com a Power Jam você dava um soco e o dano era dobrado Time Jam Você ficava mais rápido, então assim, se tornava mais difícil de acertar e você acertava o oponente com mais facilidade Space Jam É uma gema que aumentava mais a sua defesa Então reparem aqui o Wolverine, o que acontece quando ele toma uma rajada Ele simplesmente move um pouquinho, ele não toma pancada, é como se estivesse no modo de defesa, só que sem defender Time Power Space Reality Jam Essa é a gema que eu mais gostava Ela funcionava mais ou menos assim, ela te dava ataques especiais Com um soco fraco, você soltava como se fossem umas bolas de fogo Com um soco médio, ele formava como se fossem uns estalactites pontudos e caíam Com um soco forte, ele mandava três bolas de energia no oponente e elas ainda eram teleguiadas Basicamente, você virava um Mega Man com elas Soul Gem Essa é a segunda gema que eu mais gostava Ela te tornava, vamos supor, um Wolverine Você tomava pancada e regenerava, tomava outra pancada e regenerava Tanto que eu me lembro de um ponto que me marcou Foi quando eu estava lutando, eu acho que era com o Homem de Ferro E eu estava perdendo a luta na verdade E faltavam poucos segundos para acabar a luta, como se fossem uns 7 segundos Aí eu longe do inimigo, fui lá, ativei a Soul Gem E comecei a pular para trás Aí nesses 5 segundos eu consegui recuperar a energia e eu venci por causa disso E cada gema se adequava mais a um personagem Por exemplo, com o Homem-Aranha, se você ativasse a Power Jam Corria outro Homem-Aranha para o outro canto da tela e ele sumia Quando você acertava o oponente, esse outro Homem-Aranha surgia e os dois batiam nele Ela também era adequada para o Wolverine Por exemplo, quando ele ativava, formava-se vários reflexos dele assim que também acertavam o oponente A que mais adequava com o Hulk, pelo que eu me lembro, era a Time Jam Porque assim, o Hulk tinha um soco muito forte e arrancava muito da sua energia Só que ele era lento Agora imagina o Hulk ativando a Time Jam, ficando forte e rápido ao mesmo tempo É, vida para que te quero né O Juggernaut, eu me lembro que era Space Jam, mas por que razão? Hoje eu nem me lembro mais No final, o chefão era o Thanos Que quando você chegava com as 5 gemas lá, ele começava com a manopla do infinito e elas iam para a luva dele E era uma apelação do caramba, porque assim, uma vez que você ativava a sua gema Você tinha um tempo para poder utilizar ela e quando acabava ela como se fosse, ficava inativa Você só ia poder utilizá-la na próxima luta com o próximo oponente Já contamos não, ela não acabava nunca Então ele podia ativar elas a qualquer hora que ele quisesse E o pau quebrava, era difícil lutar contra ele E ele tinha mais ataques especiais ainda, desde que ele estava usando a manopla do infinito com todas as gemas Puts, o cara ficava invencível Tanto que o próximo Vingadores, o tema, vai ser basicamente esse jogo Que vai ter o Thanos com as gemas do manopla do infinito E esse vai ser, acho que o melhor dos Vingadores que eu já vi Bom, assim espero ir Teve uma versão para Super Nintendo desse jogo, mas não era estilo de luta Era mais ou menos como se fosse aquele X-Men que o Jonathan falou no vídeo dele E as gemas elas não acabavam igual nesse jogo Ela você usava do início da fase até o final dela Te dando uma habilidade especial Só que você só podia escolher uma a cada fase do jogo Bom, eu zerei tanto no fliperama, eu acho que foi com o Homem de Ferro Como zerei também no Super Nintendo E foi da hora, gostei pra caramba Então esse é o quarto jogo da minha lista Espero que vocês tenham gostado Um abraço e... Falou! 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 Legenda por Sônia Ruberti